Alô, nação! O adversário é o mesmo, mas agora é jogo decisivo pela Copa do Brasil! Atlético Paranaense e Flamengo, nesta quarta, a partir das sete e meia da noite, tem aquele pré-jogo exclusivo para o assinante da Flá TV+. E às oito e meia, o sinal abre no YouTube e no Facebook. Atlético Paranaense e Flamengo, se tem mengão em campo, em busca de vaga na semifinal, a Flá TV é mais Flamengo pra você! Atlético Paranaense e Flamengo A CIDADE NO BRASIL O Flamengo, em tarde inspirada, garantiu a alegria de todos os papais rubro-negros ao golear o Atlético Paranaense por 5 a 0 em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. E teve de tudo. Festa da torcida, estreia do manto sagrado, pé quente e também a presença de uma galera muito especial aqui no Maracanã. E olhem só que momento marcante. O Flamengo e a Defensoria Pública do Rio convidaram 22 pessoas em situação de rua para assistirem a um jogo do Flamengo pela primeira vez no Maraca. Cara, é uma experiência que eu queria compartilhar, não só para mim, mas para muitas outras pessoas que se encontram em uma situação que nem eu. Quem não queria estar aqui olhando para um lado e para o outro e ver uma massa dessa, que isso aqui não é uma torcida, é uma nação. Obrigado. Beijo, pastor. Vamos, senhor. Tudo bem? Vamos, pai? Vem, por cheiro. Tchau. 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 Tchau, tchau. Muito. Vamos lá, vamos lá! Bem demais, bem demais. Tá bravo, tá bravo. Parecendo foguinho. É foguinho, ó. Tá um salve aqui. '? Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. É lá meu pack de São Paulo, do Sul Carioca, valeu, nasci em Realengo, aí joguei na base O Flamengo, o Noval me desvençou, aí foi pro Santos, aí agora peguei 80 no Mengão, que me digressou Felipe, oh oh, o Felipe ó, o Davi, o que você quiser mano Música A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 A gente está aqui com o João Que viralizou essa semana fazendo o Gabi No jogo da Libertadores João, quem jogou melhor nesse jogo aí pra você? O Lázaro Você gosta dele? Gosto Quem mais você gosta no Flamengo aí? O Gabigol é claro, né? A Rascaeta, Pedro Cebolinha Vidal Todos E na Copa do Brasil, a gente vai passar agora contra o Atlético? Vamos Então como é que é? Como é que é? Como é que é? Flá TV Mais Flamengo pra você Flamengo Tchau, tchau.